A santa paz e Deus, abençoadas, tudo bem com vocês? Acabei de chegar, hoje é domingo, fui levar meu menino lá, trabalhando aqui no Guatemi Tá trabalhando lá no Coco Bambu, aí fui levar ele, né? Tava já em cima da hora, sabe como que é adolescente, né? Aí eu fui levar, ainda bem que não é muito longe, ele não tem trânsito Aí eu tava aqui, quebrando a minha cabeça, se adivinha o porquê? Olha, comprei, pra colocar aqui no painel do carro Mas tava quebrando a cabeça, eu falei, mas não deita, eu preciso que deite Aí meu menino falou, esse não deita, aí eu mexendo, mexendo aqui, consegui deitar ele Ah, e agora vai ter bastante conteúdo aqui dentro do carro, saindo aí pela cidade, né? Como vocês sabem, eu vou começar a entregar as verduras, né? Então, vai ter bastante conteúdo aqui pra vocês verem também, tá? Espero que vocês estejam bem, eu tô bem, com a santa paz de Deus E vou mostrar pra vocês como que tá as nossas verduras aqui na horta, nossas hortaliças, nossos legumes Tá bonito, viu? Nossa, tá? Tá legal Deus abençoa bem a terra ali, terra bem abençoada Tá bem bom pra plantar Aí eu vou mostrar pra vocês como que tá E quem não é inscrito no nosso canal, que tá chegando esse vídeo aí, se inscreve aqui no nosso canal Compartilha nossos vídeos Fiquem à vontade pra poder tá assistindo, compartilhando Tá bom? Conta com vocês, deixa o joinha Compartilha bastante Deixa o like E bora lá pra mais um vídeo Hoje é domingo, hein? Lembrando pra vocês que hoje é domingo, dia 21 Do 7 2024 Tá quase acabando o julho, né? Vai entrar agosto E só benção Só benção Que tem preparado pra nós, né? Então, bora lá Olha, cheguei aqui na horta Agora eu vou mostrar pra vocês como que tá Ah, outro meu esposo molhou Tá bem molhado a terra Vou mostrar aqui pra vocês Olha que bonito que tá Vamos lá Olha aqui Nós temos os repolhos roxos Esse repolho roxo Deu 10 mil visualização Só com esse repolho Com esse shot de repolho E ali, ó Cove flor Olha que beleza Já tá formando As coves flor Vou pegar mais Aqui tem as couve Olha que bonito que tá Essa é a couve manteiga Porque a couve manteiga Ela é mais molinha Couve manteiga Lá em cima tem a beterraba Que tá Plantada no Olha como tá bonito também aqui Essas batatas doces Aqui a nossa beterraba Também tá bonita Ali eu replantei Aquelas que eu tinha tirado Lá de baixo Ah, mostarda Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês Quem será que tentou entrando aqui? Entraram aqui, viu? Esse tijolo tá caído Vamos ver Vou deixar assim pra ver se entram de novo Olha aqui, ó Um monte de mostarda O tijolo caiu em cima Elas tão nascendo sozinhas Ali tem mais Pra cá Tá vendo? Tem aqui Mostarda Ó De semente, né, querido? A semente voa Aqui, ó Nasce Ó a ceboleta Uma ponta bonita Capim Cidão Vende bastante Tem uma cliente Que o marido dela adora achar Ela vem buscar Aqui, ó Tem aqui a manjerona Olha que linda Manjerona Vai, tá? Aqui, ó Olha que cebola bonita Ó Cebola Vou plantar tudo lá pra frente Mas Por enquanto Nós tá só com essas Verduras Aqui, ó Olha Essa aqui é couve portuguesa Ali o repolho Couve flor Ó a couve flor Que lindo Não é couve flor não O Brócolis chinês Repolho roxo ali Tá muito bonito Vocês viram como tá bonito Agora a gente vai entrar lá Vou mostrar pra vocês aqui Como ficou nossa sopão de ontem Fizemos uma sopa ontem, pessoal É de legumes, né Legumes Pedado de carne Mas ficou gostoso Ficamos até 2 horas da manhã Comendo sopa Fizemos arroz doce Vamos mostrar pra vocês O que sobrou Deixa a like passar Passa, né A like é estúpida Vamos lá Que essa é a primeira a passar Aí aqui, ó Aí arrumei aqui Deixei esse Isso aqui é de polpa nela mesmo Panela quente Amanheceu Era umas Que hora que era? Uns nove e pouco Ainda o fogo tava ligado Ó Olha que delícia Que tá Ela apurou bem Tá quente Quente E aí com o almoço Já de domingo Ficou assim O cantinho Aí a Irmã deu Esse sofá aqui Já colocamos aqui também Ó A like fica aqui Com nós É isso Espero que vocês tenham gostado Mais desse vídeo Quem ainda não é inscrito Se inscreve Deixa o like Compartilha E Deus abençoe E aí E aí Technos E aí Obrigado.